Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, hoje tem salgado especial para vocês. Pastel aqui de coalhada, né? Massa de coalhada. Uma delícia! Pensa numa massa saborosa que desmancha na boca e um recheio super cremoso. Uma delícia! Muito bom para você fazer, vender e ganhar dinheiro. E eu fazer para a família, né? Então vamos à receita. Mas antes eu quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no canal, está passando por aí. Se inscreva! Clica aqui embaixo, é de graça, não paga nada. E você vai estar sempre recebendo receitas de qualidade aí. Se você gostar do vídeo, compartilhe. Compartilhe bastante aí. Então vamos lá! Bem pessoal, vamos dar início à nossa receita, né? A gente vai precisar aqui de uma bacia, uma tigela que você tiver aí para a gente preparar. Primeiramente, a gente vai adicionar aqui um pote de 160 gramas de iogurte natural, né? Aquele iogurte sem sabor. Gente, isso aqui é para dar maciez à massa e dar sabor. Fica uma delícia a massa, feito com pelo menos uma parte de iogurte natural. E vamos adicionar também um copo desse americano de 180 ml de leite, leite morno. E vamos adicionar 100 ml de óleo. É uma massa especial, gente. Pensa numa massa saborosa, uma massa maravilhosa. E vou adicionar aqui uma colher de sopa de fermento granulado, fermento para pão, né? É que vale aí essa colher de sopa mais ou menos um sachê daqui de 10 gramas que vende aí no supermercado. E vamos colocar sal, meia colher de sopa de sal e o açúcar, né? Para dar qualidade também à massa. Vamos colocar apenas duas colheres de sopa de açúcar. Agora é mão na massa, sem frescura. Vamos desmanchar aqui os ingredientes, mexer aqui um pouquinho. E já vamos aqui com a farinha de trigo. Tenho aqui farinha de trigo comum, sem fermento. E vamos adicionar. Farinha de trigo é sempre bom ir adicionando aos poucos, né? Não colocar aí muita de uma vez para não passar da conta, né? Vamos adicionando aos pouquinhos até dar o ponto. Bem, então terminando aqui de dar o ponto à massa. Veja que ficou uma massa bonita, uma massa bem lisinha, né? Então vamos fazer uma bolinha dela aqui. Vamos colocar aqui no centro da bacia e vamos tampar com um pano. E vamos deixar essa massa descansar, gente. Pelo menos aí por 10 minutos para dar uma crescidinha. Bem, já se passaram aí cerca de 10 minutos, né? Nossa massa cresceu. Veja o quanto está bonita, né? Gente, lembrando aí que eu usei exatamente meio quilo de farinha de trigo, né? 500 gramas de farinha de trigo. Uma dica que eu vou dar para vocês, gente. Eu usei aqui o iogurte natural na massa. Mas se vocês preferirem, pode usar aí a coalhada, gente. A coalhada que você faz em casa aí, que é a mesma coisa, né? O iogurte natural é uma coisa de coalhada. Então você pode usar. Se você tiver coalhada em casa aí, pode usar com coalhada que fica ótimo, né? Eu não tinha coalhada aqui hoje, eu fiz para o iogurte mesmo. Então vamos abrir a massa aqui de comprido. Vamos esticar ela bem aqui para ela ficar bem compridinha, para dar aqui vários salgados. Agora vamos com rolo sempre fariando, gente, a bancada para não pregar, né? Para você aí que não tem prática com massa, eles estão começando aí agora. Quer ganhar um dinheirinho com salgado aí é super fácil. Só começou a ficar ruim para abrir porque ela prega. Aí você vira, joga farinha e vira e vai abrindo aí devagarzinho, que você vai conseguir. Vamos lá. E terminando de abrir aqui a massa, com a massa aqui bem comprida. Vou mostrar aqui a espessura para vocês. É uma massa média, né? Mais ou menos aí de 3 milímetros. Você não deixa ela muito fina, não, gente, porque senão o salgado fica muito fraco, muito molinho, né? Pode quebrar aí quando você for servir. Eu vou usar para rechear aqui, gente, o frango cozido e desfiado. Esse frango aqui só cozinhei com tempero completo. E ele está dessa cor aqui, amarelinho assim, porque eu coloquei um pouquinho de colorau, né? Cor antinatural aí. Somente isso e desfiei. Então é muito fácil, muito simples. Vamos colocar aqui. Vamos esparramar. Aqui com a colher. Eu gosto de cozinhar frango de muito, de uma vez. Cozinho aí, às vezes, 5, 6 quilos de peito de frango, filé de frango. Já deixei desse jeito aqui e congela os pacotinhos, pacotinhos aí de 500 gramas, às vezes de 1 quilo, né? Para a gente ir usando. Então é muito prático. Depois é só descongelar. Se você quiser fazer recheio dele, com outros ingredientes, é só jogar na panela e fazer. Ou então você já pode usar desse jeito aqui também. Aqui já está temperadinho e desfiado, né? Fica ótimo. Muito prático. Ficar aí cozinhando frango todo dia, não. Vou esparramar bem aqui. E vamos adicionar aqui nosso outro ingrediente, né? Porque esse frango não ficar seco, né? Ficar cremoso, ficar delicioso. Eu vou usar aqui, né? O requeijão, né? Esse requeijão que vem em bisnagas. Requeijão muito bom aí para fazer salgados, tortas em geral, né? Pode usar de qualquer marca, viu gente? Você encontra aí com facilidade aí nos supermercados. Requeijão barato, requeijão bom e prático demais. Fazer salgados, né? Eu vou usar esse aqui primeiro que está acabando. E vamos colocar com vontade, sem dó, gente. Porque esse aqui que vai dar cremosidade aqui no nosso recheio, né? Vai ficar delicioso. E salgado seco. Salgado seco ninguém merece, né? Vamos apertando ele aqui para sair todo. Salgado é uma delícia, gente. Quando derreter esse requeijão no queijo aqui, ó. Fica ótimo. Vamos pôr um pouquinho nesse aqui para não ficar menos que os outros. E vamos virar. Vamos virar. Bem simples, né? Só virar mesmo. E vamos apertar aqui um pouquinho. Aperta bem aqui para vedar. E eu vou usar aqui, gente, para cortar um cortador de massas, né? Cortador de massas em geral. E é muito bom para cortar pastéis, que ele já corta e já fecha. Esse aqui você encontra aí com facilidade, se você não tiver um desses, nessas lojas, né? De utilidade doméstica, alguns supermercados também tem. Se você não tiver, enfim, não quiser comprar um, pode cortar aqui com a faca e fechar aí com o garfo. Normalmente aí. Corta com a faca e vai com a pontinha do garfo aí, fechando. Que fica ótimo, fica até bonitinho também, que fica aí as marquinhas do garfo. Só que esse aqui é mais prático, mais rápido, né? Quem vai fazer em grandes quantidades para vender, né? Não perder tempo. Então é muito bom ter uma peça dessa. Vamos colocar aqui do lado. E essa massinha aqui, eu vou abrir ela novamente e a gente vai fazer mais, né? Então, vamos lá. Bem, já fiz uma porção boa aqui, então vamos colocar aqui na assadeira para assar, gente. Essa assadeira já está untada com óleo, né? Vamos colocar aqui, um jeito de caber todos aqui. E vamos pincelar, né? Aqui vai dar certo. E vamos pincelar. Gente, eu vou pincelar com molho de tomate. Não vou usar aqui hoje as gemas, né? Se você preferir, pode pincelar com gemas. Só que esse salgado aqui fica muito bom pincelado aí com molho de tomate. Estou usando molho de tomate comum, desse sachezinho que a gente compra baratinho aí no mercado. Um real e pouco aí. Então, fica ótimo para a gente pincelar. Então, pincelar, mesmo jeito com a gema, né? Só passar mesmo. Fica um salgado muito bonito, muito chamativo com molho. Fica diferente e fica delicioso. Porque se você nunca usou, use aí, experimente, experimente uma vez aí. Depois vocês me falam aí se gostou. Fica ótimo. Para alguns salgados, nem para todos, né? Esse aqui fica ótimo. Então, vamos pincelar aqui todos. Terminando aqui de pincelar. Está ótimo, né? Vamos levar então para o forno. Esse salgado, gente, não precisa deixar descansar depois de pronto aqui para crescer. Não tem necessidade, porque se ele crescer, ele vai ficar muito maçudo. Então, vamos levar direto para o forno. Acabou de fazer o forno. Vou mostrar aqui a temperatura para vocês. Super simples de ação. Salgado bem fácil. Eu regulei o forno aqui em 180 graus. Ligado no médio, a parte inferior e o médio, a parte superior. Super simples de assar. É um forno médio. Se você for usar seu fogão a gás aí, fica ótimo. Para aqueça no médio aí por 5 a 6 minutos e coloque. E vamos aguardar assar. Bem, pessoal, nossos pastéis estão prontos, né? Veja o quanto fica bonito. Fica muito bonito, gente, com o molho, né? Passado por cima. Vai aí do gosto de cada um, né? Ficou aí no forno por 18 minutos. Ficou bem assadinho por baixo. Então, excelente, né? E como essa massa é macia. Uma massa super leve. Salgado é grande, mas é maneirinho, porque a massa é super leve. É uma massa maravilhosa. Eu vou passar eles aqui para a forno, para a bandeja, né? Para me mostrar o resultado final para vocês. Vou dar aí uma dica também de preços, né? Já passei os salgados aqui para a bandeja, né? Veja o quanto fica bonito, né? Gente, esse salgado está cheirando demais. Está cheirando demais. Doidinho para experimentar ele aqui. Antes eu vou dar aqui a sugestão de preço para vocês. Como é um salgado grande, né? Você pode vender ele a partir de R$10,00. Quer fazer menor aí, para vender mais barato, você pode diminuir o tamanho aí. Mas nesse tamanho aqui, está maior do que a minha mão aqui. Dá uns 20 centímetros aqui. A faixa aí de R$10,00 está ótimo. Muito bom para quem compra e para você que vai vender também. Ah, então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Está aqui esperando eu experimentar essa delícia, gente. Como eu gosto de salgado. Eu gosto demais. Eu vou partir aqui para vocês verem, né? Por dentro. Vamos partir aqui antes de experimentar. Vamos rasgar ele aqui, ó. Hum, o que é isso? Esse requeijão derretido aqui está uma delícia. E vai ficar muito mais gostoso que a pimentinha que eu vou tacar aqui, né? Vamos tacar pimenta nisso aqui. Vamos tacar pimenta sem dó, gente. Hoje o que eu quero é pôr muita mesmo, porque isso aqui está muito bom. Essa pimentinha aqui. Então eu vou pôr mais. Está bem pouco aqui. Vou pôr mais. Vamos experimentar essa delícia, então. Vamos lá. Hum, hum, hum. Mas é uma delícia, gente. Que massa maravilhosa. Que massa gostosa, né? Uma massa diferenciada. Uma delícia esse recheio. Hum, com esse requeijão. Hum, pecado, gente. Muito gostoso. Tem que devagar isso, ela acaba engordando, né? Muito bom. Então espero que vocês tenham gostado da receita, tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Acho que eu pus pimenta demais. Não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou comer mais. Eu gosto é que queima mesmo. Porque o que mais gostoso fica. Hum, hum. Não se esqueça do joinha. 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 Obrigado.